Decoração de acordo com os signos. Nós vamos abordar assim como deve ser a casa das pessoas com cada signo, que eu acho um charme, né? Ares. Ares é ligado à porta de entrada, ao fogão e ao ferro de passar. Por quê? Filho de São Jorge, ferro, ferro de passar. A porta, a entrada é São Jorge. Ele que abre o caminho. Então, na porta de entrada de um ariano tem que ter um pé de espada de São Jorge, que é o papai dele. Então, é interessante ter também flor vermelha, que é a cor dele. E também um fogão bem bonitão, porque o fogão, ele adora fogão, fogo. Sua casa será sempre editada e muita gente circulando o tempo todo. Predominam cores vibrantes como amarelo, vermelho e laranja. Faz, gente. Vai dar certo. Porém, as cores brancas e beijos também fazem parte da decoração. Os ambientes têm que ser limpos e agradáveis. E a decoração, trocada com frequência. Então, compra a mofada laranja, vermelha. Legal, né? Tourou. O taurino é ligado à sala de jantar. Lógico, gosta de comer. E ao cofre. Lógico, gosta de dinheiro. E ao sofá. Lógico, gosta de descansar. Eu mesma. Eu minha. Eu minha. É interessante colocar uma pedra de esmeralda nesses ambientes. E todo taurino é filho de São Sebastião, que é o chosse. Tem que ter uma fruteira com cinco tipos de fruta para ter boa sorte. Legal, né? Quartos de taurino têm que ser ventilados e claros. Cores alegres. E como chama aquilo, gente? Lençol de taurino tem que... Põe lençol de cetim, filho. Ele adora. Faz isso para o teu marido. O geminiano é ligado ao corredor, ao escritório e às cadeiras. Cadeira confortável. O escritório, como ele gosta de estudar e ler. O escritório tem que ter biblioteca mil. Tem que ser colorido, alegre, amarelo. E o corredor, com mil fotos da família que ele ama. É interessante ter uma pedra de citrino na casa. É bem legal. Ele gosta de sentir a casa nele. Então, ele tem que ficar sem sapato geminiano. Decoração natural. Tem que ter... Sabe o que ele tem que ter? Margaridinha. Pé de margarida em todo quanto é lugar da casa. Por quê? Filho de Cosme e Damião tem que ter margaridinha. E filho de Cosme e Damião tem que ter um baleiro desse tamanho, cheio de bala de cristal. Aquele baleiro lindo, transparente, que vai lotar de dinheiro a casa. Eu estou adorando essa matéria. O canceriano é ligado à cozinha, ao quarto, à banheira e à massagem. Então, casa de canceriano, uma banheira. Casa de canceriano, uma bela cozinha para sentar e comer feito doido. Porque ele gosta de fazer, porque ele é mãe. O canceriano é maternal, ele quer dar pão para todo mundo comer. Ele se preocupa com o conforto do próximo, pois adora receber amigos e parentes. Adora decoração de pedra, vidro e mármore. Na rouparia, cores frias e tons claros. O canceriano, ele é filho de Nossa Senhora Aparecida. Oito rosas amarelas todos os dias na casa. Ponto. Toda semana. Para trazer dinheiro e sorte. Leão. O leonino é ligado ao homitir, ao hall de entrada e à lareira. Chique. É interessante colocar girassóis nos locais e a pedra do sol, porque ele é solar. E o girassol é solar, ele gira o sol. Traz boa sorte. O leonino tem que tomar banho de girassol. O leonino, ele é filho de Xangô e também é filho de Jesus. Então, o leonino, ele tem que ter a casa amarela e marrom. O leonino tem que ter, sempre na geladeira dele, a cerveja preta, para servir para as pessoas, para ter muito dinheiro. Ele tem que ter vermelho, dourado e laranja também na casa. E muito espelho, porque ele adora se ver, né, querido? Casa cheia de luz, leonino. O virginiano, ligado ao banheiro. Ao escritório e área de serviço. Um quartzo verde na casa dele. Vai trazer dinheiro e sorte. Clavo branco pode ser, mas gerânio também pode ser branco. Ele é filho, olha, de Omulu, que é São Lázaro. Então, filho de Omulu, ele tem que ter um banheiro cheiroso e com essa pedra. Essa pedra quartzo verde no banheiro, porque é uma casa que tem bastante encosto, porque ele tem bastante encosto. Ele é médium e tem que tirar essa coisa. Botar no banheiro o Lírio da Paz. Se o Lírio morreu, é porque, com certeza absoluta, tem defunto ali. É uma casa discreta, harmônica, bacana, silenciosa. A decoração dura anos e anos e anos. Ele nunca muda. Cores prediletas. Branco, bege, ocre. Bota uns coloridos aí, gente. Libra é ligado à sala de visita. Ao sofá grandão, gordo. As cortinas maravilhosas. É interessante ter nesses locais a quartzo rosa, porque eles são regidos por Vênus e a quartzo é rosa. Quartzo é rosa. E crisântimo também, para espalhar pela casa. E rosa branca. Quem cuida do Libriano também é a Nossa Senhora Aparecida. Oito rosas brancas e duas rosas amarelas e duas brancas. O Libriano cuida muito da sala e do quarto. São locais em que eles ficam bem. Tem que ter casa cheia de quadro, spray, perfumadinho, lavanda de preferência. Muitas cores, vermelho, pêssego, salmão. A sua casa é a casa para receber amigos. É mesmo. Escorpião. Escorpião é ligado ao banheiro, adora uma banheira, um chuveiro. E é o quarto do casal que tem que ser um terzão de lindo. E espelho no teto, espelho não sei aonde, abre não sei o quê. Frigobar, tudo isso no quarto. É interessante por quê? Porque é sexo, né? Escorpião é ligado a sexo. Ele quer um lugar, um frigobar lá com as bebidinhas dele. É interessante colocar na casa deles a pedra granada e a azaleia, a casa toda. A casa dele é exótica, sedutora e romântica. Eu também acho. Ele é filho de Santana, a avó de Jesus. Lençol de cama lilás. É a cor de Santana, que é a avó de Jesus. E a orquídea é dessa cor roxa que está no vídeo. É legal isso, hein? Cada dia ele vai mudando alguma coisa, sabe? Na casa mais misteriosa vai ficando. Sagitário. É ligado à janela, à jardim. É Júpiter. É expansão. Por isso que eles gostam de parede de vidro, para ter expansão na casa. É ligado à biblioteca também. É interessante colocar a pedra lápis lazuli nesses locais. Com certeza trará din-din. Sagitário é filho de elemento fogo. Reparrê, minha mãe, Ansan. Reparrê, Santa Bárbara. São filhos dele. Então é lindo. Tem que ter vermelho para ela. Tem que ser alegre, dinâmica. Azul, púrpura e vermelho são as cores. Nessa casa teremos também algum barulho. Gente ouvindo música. Nessa casa do Sagitário não existe silêncio. Capricórnio. É ligado às portas e às paredes. Muro. Casa de Capricórnio tem muro porque eles gostam de segurança. É interessante ter uma pedra onyx na casa deles. Por quê? E pedacinho de gengibre espalhado pela casa. Porque é um cara que é médio e tem muito encosto e muita inveja. A pedra onyx tira isso. O gengibre também. Aliás, é legal para todo mundo o gengibre, tá? Espalha uns pedacinhos embaixo do sofá. A casa ideal deve ser eterna e segura. Bonita. Aquele muro que você fala, pô, o cara gastou num muro que eu não tenho para comprar uma casa. Os móveis devem durar para sempre. Porque eles detestam mudança. Controlando seus gastos, eles podem ter uma casa organizada e prática. Eles usam preto. Adoram uma parede preta. Uma parede preta na casa traz segurança para aquele ambiente. É bem legal. Cinza, azul marinho e marrom. Olha a cor dos caras. Cinza, azul marinho e marrom. Aquário. É ligado a aparelhos eletrônicos? Micro-onda, computador, pá, pá, pá. É importante usar nessa casa a pedra turquesa ou turmalina e ter margaridinhas do campo pela casa e ter copo de leite. Aquário é filho de Jesus. A casa tem que ser branca. Ter tudo branco nessas paredes. Jesus, que é tudo branco. É lógico que vai por almofada, né, gente? Mas branca a parede. A casa de ocariano tem poucos móveis, porque ele não gosta. Mas tem aquela cadeira que parece que você está mil anos na tua frente. Tecnologia, praticidade, ambientes joviais. Peixes. É ligado ao bar, à adega e ao altar. Toda a casa do pisciano tem um altar. Porque eles rezam. Ao bar, porque eles gostam de receber. Ao quarto de meditação, eles meditam todo dia. Ao espelho, eles adoram se olhar. É interessante colocar uma ametista, que é lilás, nessa casa. Porque eles são filhos de emanjá. E a emanjá tem ametista. A casa do pisciano parece um paraíso. Tranquila, calma, aconchegante, florida, com decoração, discreta, arejada. Opa! Gente, eu não conheço um pisciano pra ver a casa deles. Tô aqui pensando. Não conheço. A casa também é arejada. O branco predomina, o branco e o azul. Pintar a casa de azul e verde água. Verde água e azul. Ficam aqui algumas dicas pra vocês. Eu amei essa pauta. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!